Estamos aqui às margens da represa Capivara, em Alvorada do Sul, mostrando que a água está desaparecendo. A água da represa está sumindo, precisamos de um novo dilúvio para voltar ao nível que era antes. Cada dia a represa está mais distante. Margens da represa Capivara, onde antes era água, agora tem uma pequena floresta. Precisamos de um pequeno dilúvio para voltar ao nível que era antes, aqui na represa Capivara, em Alvorada do Sul. Tudo isso que vocês estão vendo cheio de mato aqui, era a represa em outros tempos. Toda essa área seca aqui era a represa. Coisa incrível, precisa de um dilúvio para repor a água aqui novamente. Coisa incrível, precisa de um dilúvio para repor a água aqui novamente. Coisa incrível, precisa de um dilúvio para repor a água aqui novamente.